E, e, pois é, começa agora o nosso programa do Poli Shopping, né? Aplausos, o programa Poli Shopping ao vivo aqui pra você, um programa de merchan apresentado por mim e meu nome, Celeste. Celeste? Ah, você é Celeste, eu sou apresentadora do programa, estamos aqui com Celeste, a qual já peço um aplauso, nós estamos no programa ao vivo e nós vamos falar sobre merchan, não é isso, Celeste? Celeste, da onde você é? Da Lins, da Lins, Cais. Lançamento, Sustentamento. Me conta a primeira vez aqui no meu programa, Poli Shopping. E última também. Mas, olha, lançamento, sucesso internacional, entendeu? Você vai falar do que, Celeste? Um pra você que precisa decorar texto, você que precisa decorar música, você que tem que lembrar de matérias da escola, o curso de memorização. Memorização, então, você tem o Super Power 2000 Plus, o curso de memorização que você fica na memória. Então, só um minutinho, Celeste. Obrigada. Então, você que tem dificuldade em decoração, decoração não, decoração é colocar cor, pintar parede e tal. Você tem que decorar... Fala você, Celeste. Pra você que precisa guardar número de telefone, você que tem que guardar receita, você que tem estudante, que tem que aprender matéria, o curso Memorex, de memorização. E o que que vem desse curso, Celeste? Eu tô usando, realmente funciona. Ele vem com esse... É um livro, né? Livro. Vem com esse livro maravilhoso, com exercícios, ilustrações, pra você ficar com a memória cada vez mais apurada. É um livro? Tem também o... Você faz o curso? Tô fazendo. Tem o... O que que é o nome? O CD? É um CD maravilhoso também, com exercícios, ilustrações, desenhos, pra você ficar com a memória cada vez mais apurada. Realmente... E o nome do curso é de... Memorização. Ok. Isso. E aí, Celeste? Ah, são comprimidos, né? Com comprimidos coloridos, cada um com uma função... Pra você... O branco é pra lembrar que é o tomão vermelho. Ah, tá. E o vermelho? Pra lembrar que é o tomão amarelo. O amarelo? Pra lembrar que é o tomão azul. E o azul? O azul eu não lembro. É um curso de memorização, né? É, o Celeste... Celeste... Pois ao vivo, né? Curso de memorização. Isso. Que vem com? O... Vem com essas coisas. Pra você... Livro, CD e Aspirula. É. É. Celeste, me encontre. Deixa o telefone, assim, pra... Tá bom. Bom, você vai ligar agora mesmo. Você vai ligar pro telefone 47. Continua. Telefone Celeste. Vai. Liga agora. E você mesmo, no telefone 98... É, brigar, você já ligou. É... Brigar, você já ligou. É, brigar, você já ligou. Deixa pra lá. Você que queira fazer esse curso é bom. Que curso, meu amor? Arrote, memorização é bom. Coisa boa pra você. Você que tem que decorar texto. Você que tem que lembrar de receitas. Você tem agora o curso de memorização que você pode te... Eu já falei isso? Já é melhor terminar, né, Celeste? Obrigada. Aplaudo, gente. Celeste, você. Com esse curso maravilhoso aqui de memorização. Eu sou uma pessoa meio... Não consigo falar muito bem. E a gente vai na continuidade aqui no nosso programa. Oi, Celeste. Por onde ele sai? Sai de qualquer lugar, Celeste. Ah, pessoa pesada. Ah, pesadíssima. Eu vou rapidinho pros comerciais. Depois dos comerciais a gente volta com os aplaudes de vocês. Já estou de volta, gente. Programa ao vivo é assim. Vou trazer mais uma menina pro mexer. Pode entrar. Ela meio se... Ah, mentira. Falei menina. Desculpe. É uma pessoa. Pode aplaudir, gente. Tudo bom? Boa noite. Ai, tô subindo o cenário. Adoro. Lançando meu livro... Oi, meu amor. Só fala mais baixo que eu sou de televisão ao vivo. Lançando meu livro, Sucos Naturales. Como? Sucos Naturales. Que pra... Ai, ela fala tão alto, amor, né? O... É seu nome, né, amor? Ah? Eu me chamo qualquer coisa, meu amor. Meu cu. Quem chamou eu vou. O negócio é ter saúde. O negócio é você não cagar no pau. Oi? Não passar chefe. Ah, tá. Por favor. As pessoas que me entendem, procuram meu cu. Fala do seu livro, meu cu. Então... Vários sucos. Eu, assim, estudei muito, entendeu? É... Estudei. Aí... E assim, eu também sou cientista. Você tem curso de memorização também? Fui. Fui. Mas o diploma mesmo que eu tenho é didatilografia. Ah, gente. Que coisa boa. Fala do seu livro, meu cu. Então... Sucos Naturais. Por exemplo... Pra que serve? As frutas têm muitas propriedades. Ah, de novo. Eu gostei. Propriedades... 50 anos de Globo. É verdade. Ótima. Que pode melhorar o seu corpo. Melhor o público. Então... Esse corpo, por exemplo, é um corpo que já está em decomposição. Esse livro aqui... Pode lhe ajudar. Pode lhe ajudar a... Brasília, 47 anos. Pode lhe ajudar... A voltar a viver. Então dá uma dica. Por exemplo... E assim... O livro também... Eu não sei se as fotografias... Toda fotografia tem energia também. Tira. Se eu tirar uma foto sua e colocar numa casa mal assombrada... O que acontece? Os fantasmas saem. Mentira. É a energia da foto. É. Então eu estou misturando foto com sucos. E o que que dá isso? Por exemplo... Você tem uma leve barriga quebrada... Que parece que você tomava água de riacho. Não. Isso é você que veio de lá. Porque só essa tarinha com essa testa... A gente sabe que você não é daqui. Entendeu? Você veio pela Itaperinim. Mas será que não tem água corrente... Aparente lá no bairro da Casa Verde? Moro no jardim. E essa água às vezes você pega verme. Isso aqui deve ser verme. Aí você tem que tomar um suco. Então seria... Gengibre. Gengibre. Alho. Maçã. Que... Uma foto da... Maçã profeta. Mas eu não sei a foto. A foto acontecer. Quando essa foto cair no seu estômago... Não vai ficar uma bicha. Que legal! A foto que dá a diferença. É a foto que vai tirar as bichas. Qual outra foto? Agora... Por exemplo... Um suco. Você está com dor no braço. Está com dor na perna. Está com dor no cu. Qual suco seria? Aí você toma um suco. Você pega uma banana. Banana. Vai voltando, gente. Limão. Banana, limão. Coentro. 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 É coentro. E salsa. Salsa. E a foto? Tem mais uma foto? Da Dani Cout. Coentro. Mas o que que vai acontecer? A pessoa vai passar. Tocicolo. Vai passar. Qualquer todo o corpo que tiver. Mentira! Tá a foto da Dani Cout. A Dani Cout. Agora, por exemplo... Tem que bater no liquidificador, hein? E se a pessoa tiver dificuldade? Ela morre. Ok. Ok. Por exemplo, você que tá cansada, achando que é depressão. Isso pode ser macumba. E aí, pra tirar esse quebranto, tem que fazer um chá preto. Um suco preto. O que que vai nesse suco? Quero saber. O que que vai nesse suco? Benigela. 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 Anota, gente. Água de chuca. Por que serve água de chuca? Deixa pro próximo. E a foto? De? De. É. Essa foto pode bater no seu estômago. Tira todo o quebranto. A foto de quem seria, meu amor? É... É uma pessoa que tem dívida. Agora, se você tá magrinha, quer pegar um corpinho. Vamos tomar um suco. Último suco, hein, gente? Um suco com mais calorias. Aí, você pega uma jaca inteira. Fruta pão. Fruta pão, o que seria? É uma fruta. Engorda. Enhame. 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 Que na terra meia é Natasca. E a foto dessa pessoa aqui, ó. E o que que vai dar com tudo isso? Vai ficar corpão. Vai ficar musculógica. Vai ficar gorda. Gorda mesmo. Então tá. Vai ficar muito gorda. Eu tô muito feliz com sua presença aqui em Brasília. É 43 anos. No meu livro, vocês só compram em casa de Umbanda, em Casas do Norte, ou pelo telefone. Por favor, seja de breve. Que eu vou dar lá de trás o telefone. Eu vou te acompanhar. Eu queria segurar. Esse programa pode sair do ar. Se vocês acham que a apresentadora tem que dar a entrevistada, aplaudem agora. Sem telefone. Sai louca. Por exemplo, o nosso programa vai dar um rápido intervalo e a gente volta já já. Os aplausos de vocês e a gente volta com o Merchan. Entrando. Com o nosso programa de Merchan. Ao vivo aqui. Ok. Estamos aqui com o nosso programa de Merchan. Eu gostaria de trazer, pode entrar a nossa próxima. Ah, Celeste, você de novo. É, agora é hora de artesanato. Artesanato aqui no nosso programa de Merchan. E quem vem Celeste? Ela é especialista em relaxamento. E ela tem uma técnica de artesanato que relaxa. Qual o nome do relaxamento? É, como eu vou chamar ela? O Merchan. Vamos aplaudir, gente. A menina que tá entrando. Não vem, né? Não vem. Ela 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 vem. Você trouxe uma técnica de artesanato que relaxa, ou chama origami, origami é o que? O origami é o tubaradura de papel. E é muito difícil? Eu faço, eu faço. Qualquer depilão ele faz, até você faz. E diz uma coisa, relaxa então? Relaxa com você, relaxa tudo. E você trouxe demonstração? Vamos lá, o nosso programa tem demonstração. Já temos prontos aqui, né? Demonstração. Esse aqui ó, deixa eu pegar. É um leque? Esse é origami? Origami, lequinho. Ah, então dobrou papel ou é origami? Origami. Entendi, tem mais coisas também. Ó, bafinho, bafinho, baruquinho. Isso é origami, gente. Olha que coisa interessante que a gente fez. E não sabia que era origami. Relaxa, né? Relaxa. É, porque é demais que tem com os aqui. É uma mentira. É um aviãozinho. E qual é o avião? Aviãozinho. Esse aqui não deu certo, Sim? Não, esse deu certo. Esse é origami é pulseiro. É cocô. Engraçado. É pra fazer tudo, gente. Olha que maravilha, né? E o que você vai fazer, o que você vai relaxando? Tem mais coisa, né? Engraçado, ó. Tá seguindo cheiro? Esse daqui é o que, ô, Shimizu? Isso não deu certo? Esse deu certo. É calço de mesa. Ah, é origami. Vocês podem... Maravilha, né, Sim? E aí, olha, dá pra fazer tudo. Até olha, tem calodinho pra refrigerante. Não vai ter refrigerante. Não. É quem? Esse é pra cheirar. De jeito, dá pra fazer tudo. E esse aqui é o que, esse bicho? Esse é peixinho. Ah, peixinho? Peixinho. Ah, uma enguia. Não, não. É papu. Peixinho. Vocês podem fazer alguma coisa ao fim? É, foi no posto. É no posto, né? No posto, né? Eu vou fazer um pedido, então. Vamos fazer um gatinho. Gatinho. Deixa eu fazer gatinho. Pega papel, ó. Papel. Gatinho. Ah. Não pode rasgar. Não pode rasgar. Tá, mas você já vai aprendendo. Vai aprendendo a fazer origami, que é uma coisa que... Pega a mão. Gente, é tão calma, tão relaxada. Ok, pega a mão. Vamos fazer uma outra coisa. Fazer um viadinho. Precisa de demonstração. Então, faz um viadinho. O que você tá olhando pra ela? Viadinho. Arrascurou. Tá certo mesmo. Não pode. Não pode. Mas a gente se engana. Não pode passar. Agora, o importante é que você vai fazer. Você vai relaxando, né? Vai ficando calma, né? Vai ficar calma, né? Vai ficar calma. Vai ficar calma. Vai ficar calma. Fazer um elefantinho. Que vai relaxar. Rasgou. Rasgou essa porra. Mas e o sotaque japonês? É de caralho. Mas você não é japonês? É uma japonesa, caralho. Mas você não vai relaxar, mas relaxa. Relaxa. Pô, relaxado. É que parece que a minha vó. Eu não tô, né? Ah, você tá gritando, gente. Essa porra dá logo para o papel. Minha voz. Mas é gostoso, né? Que isso? Que japonês. Aí eu tô sentindo a japonês assim. Eu vou fazer. O que você vai fazer agora? Vou fazer um macadinho. Seja de demonstração. Com amor, ó. Obrigada. Eu queria agradecer. Obrigada. Sai daqui. Não gostei. Sai da filha na mesa. Não gostei dela. Não gostei desse puta. Eu sou... Que que foi? Vai tomar no seu cu, sua filha da puta. Eu não sou japonesa. Eu sou o tio Chico. Eu não... Vai ser o poder, tá? Pega essa boa batulha e fica no cu. Tá? Isso não é... Isso não é... Isso não é... Rapaz é... Sai da filha da puta. Sai da filha do meu problema. Ai, eu tô... Ai, eu tô louco, meu Deus. Você tá fudida comigo. Tá fudida. Ai, meu pé é seguro e você não me adesta, senhor. Segura. Você tem um gober no topo real. Ai, ai, ó. Ai, gente. Que problema horrível. Ai, do programa agora com vocês, Silvete Montilla. Ela acha que ela tirar o óculos muda a vida. Ai, que alegria tá nessa casa. É que manda. Gente, olha. Eu quero falar de uma coisa maravilhosa pra vocês, gays, homossexuais, federasco, xavi. Quinta-feira agora, mesmeras de feriado, nós vamos ter aqui... Se joga no... Oi, Vitor. Boa noite. Você tem microfone? Aham. É do The Smash. Oi? Eu não sei falar de novo. É uma vez. Ai, tem que também amar. É então a noite do... É... Do The Smash. É isso, gente. Você que quer participar com prêmios maravilhosos. Você tem um número aqui, ó. Um telefone celular. 999. WhatsApp, Silvete. Ah, WhatsApp. Ah, eu só tenho Orkut. Entendeu? Que você entre aqui no nosso WhatsApp. E você pode mandar um vídeo. Você... Alguém já criou alguma dublada? A gente já, né? Você fez alguma? Então se inscreve, meu amor. Liga nesse número e manda o seu. Se o seu for bom, você pode chegar pra uma final. Oi, Vitor. Ó. Não é pra se inscrever. É pra mandar um vídeo. Não é pra ligar. Chama pro Vitor, tá? Que que foi, Vitor? Você desde a semana passada... Desculpa apertar o show. Desde a... Eu não sei. Claro que eu tenho uma militite! Abaixa! Colocou na punha mesmo. Ó. Acabou! 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 Você vai ficar de castigo aí meia hora. Eu não posso. Eu tenho som na médica. Olha! Eu tenho que ir pra cá. É o que você vai errar. É o que você faz errado. Quem faz errado você ter contigo? Não é o que eu quero. Você acha que eu tenho que ir pra mim por mim? Não. Não é o que eu quero. Você acha que vai ficar de castigo aí? Não é o que eu quero. Não é o que eu quero falar. Então é isso gente, dá uma inscrição É pra mandar o vídeo quem quiser Vai ter prêmios, o melhor vídeo vai ganhar o camarote dentro da LIC Vamos passar os vídeos durante a noite Aliás, com você apresentando Ah, tá Então é, pronto Pode estar, pode dar umas duas aqui com a estripe nela E pronto, pode dar os convites Eu sei que você vai encontrar, certo? Entenderam? Quem gostaria? Eu tenho três convites Quem pode, quinta e três Você pode mesmo? Esse menino tem camisa, você tá bem? Qual é seu nome? Peraí, eu tenho que pegar, gostei de você Não, tem que subir, se você não subir, você não pega Que nem isso Não cu que é seu namorado Tudo bom, eu te adoro Tá onde você é? Não, eu adoro E você é quem? Ativa Deixa pra lá Ela sempre dá o close do corpo Na hora do dia, ela se quer e rola E trabalha com o que, Thiago? O corpo Mentira E tá ganhando? Pouco Pouco Daí, mora, eu tava lá na Santana Pra você, Thiago Você pode mesmo? Quinta-feira, vem ver quem é? Posso Pode ajudar de cá Ah, não precisa dar uma leve mexida, né? Mais alguém? Alguém do fundo? Esse menino de óculos? Você, filho Pega aqui Só não vou te mandar no palco Pra não dar aquela balanceada Entendeu? Obrigada Quinta-feira, tá bom? E eu quero dar um convite Ah, bicha gritando Como se eu estivesse surda Ah, miado Não me deixa ficar nervosa não, hein? Eu quero fazer um convite rapidamente pra vocês Mas pra quem realmente possa ir E estará acontecendo agora no dia 7 de maio A premiação 4º Prêmio Papo Mix Aos artistas da noite de São Paulo E tem o site aqui www.prêmiopapomix.com.br Que vocês podem votar Tão concorrendo Mas não poderemos fazer márdia Quem puder É no Teatro Sérgio Cardoso Que fica ali na rua Rui Barbosa Cada convite desse Vale pra duas pessoas Quinta-feira Às 19h30 Pra quem tem condições De uma quinta-feira Poder ir Esse horário Às 19h30 Vale pra duas pessoas E aí tem o site Pra votar Viu, gente? Vocês podem? Pode mesmo? Que bom Então, aí você consegue convite Alguém aqui? Pode ver? É quinta-feira Às 19h30, hein, gente? Só de olhar pra vocês Nunca eu te vendo Ah, mudei de lado Ah, mô, não tenho última Tá bom Foi isso, gente Sem mais nada dizer Nós vamos ficar com o último número Maravilhoso Eu vou ficar aqui do lado Tchau pra você Que vai na vetro Eu vou de perua Tchau Tchau Tchau